Os alunos de certa escola formaram um grupo de ajuda humanitária e resolveram arrecadar fundos para comprar alimentos não perecíveis. Decidiram, então, fazer uma rifa e venderam 200 tickets, sublinhei, numerados de 1 a 200. Uma funcionária da escola resolveu ajudar e comprou 5 tickets, então essa funcionária comprou 5. Seus números eram 75, 76, 77, 78 e 79. No dia do sorteio da rifa, antes de revelar o ganhador do prêmio, anunciaram que o número do ticket sorteado era par. Eles anunciaram que era par, beleza? Considerando essa informação, a funcionária concluiu acertadamente que a probabilidade de ela ser a ganhadora do prêmio era de... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer esse problema de quê? Probabilidade, tá? Probabilidade. O problema é disso. Probabilidade, correto? Zero trauma. Aí vem a técnica R e diz o quê para a gente? Probabilidade, pessoal. O que é? Problema de probabilidade. Como é que eu faço isso? Eu tenho a regra do ou, o caso geral, né? Caso geral. Regra do ou, tá? Regra do ou e a regra do e. É assim que eu resolvo. Aí a condicional. Calma, meu amor. Regra do ou e regra do e. Beleza? Como é que eu vou saber se é um ou outro? Galera, o ou e o e sempre aparecem, tá? Aqui não apareceu. Mas, o que ele quer aqui, galera? Ele quer, na real, vem comigo. A probabilidade da funcionária ganhar, né? A probabilidade da funcionária ganhar sabendo que o número é par. Ou seja, é uma probabilidade condicional. Meu Deus, probabilidade condicional, meu Deus. E a fórmula? Gente, você não precisa da fórmula. Probabilidade condicional, cara, em 99% dos casos que caem em concurso, basta você diminuir o total. Por quê? Quando ele diz aqui pra gente, ó, o número do ticket sorteado é par. Ou seja, o total não são mais os 200 tickets. O total passam a ser 100 tickets. Por quê? De 1 a 200, eu tenho 100 números pares e 100 números ímpares. Então, o que eu quero, é... A probabilidade vai ser o que eu quero sobre o total. Então, o total passa a ser quanto? 100. Por quê? Porque é só se o número for par. E pra ela ganhar, pra funcionária ganhar, tem que sair um número par dela. Quantos números pares ela tem? Ela tem dois números pares. Então, o que eu quero são dois, né? O número par da funcionária, um total de 100. Beleza? E 2 de 100, na real, são quantos por cento, galera? 2 de 100, na real, são 2%. Então, qual é o gabarito? Letra B. Simples assim. Nessa reta final, nada melhor do que estudar apenas os assuntos que mais caem. Exatamente por isso que nós vamos fazer o evento Intensivão Caixa. Três aulas ao vivo e gratuitas, do dia 6 ao dia 8 de maio. Pra participar, é muito simples. O Júnior tá colocando o link agora pra você se inscrever. E se você tá vendo a gravação, o link tá aqui na descrição. Tá bom? Como é que vai funcionar? O Intensivão Caixa vão ser três aulas ao vivo e gratuitas. Só vai ser gratuita pra quem tiver ao vivo. Por quê? Na aula 3, nós vamos abrir a matrícula do nosso curso Intensivão Premonição Caixa. O que é o curso Intensivão Premonição Caixa? É o nosso curso de reta final pra você estudar só os assuntos que mais caem. Você vai ter acesso a essas aulas do Intensivão, que vai ser gratuita pra quem tiver ao vivo, porque elas não ficam gravadas. Depois, só quem comprar vai ter acesso. E vai ter o Premonição Caixa Econômica, que são simulados. Beleza? Com mega desconto. Então, não perde tempo. Inscreva-se agora, tá? Você vai ter lá. Vai deixar o seu e-mail, depois vai pra uma página. E nessa página vai ter o link pra entrar no grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Então, inscreva-se agora, do dia 6 ao dia 8 de maio. Estudem apenas os assuntos que mais caem. Beleza? Intensivão Caixa, e é isso. Semana que vem, amanhã, quarta-feira, vai ter mais aula pra Caixa. Semana que vem, vamos ter aula pra Caixa. E já pra aquecer aí, pro Intensivão. E, do dia 6 ao dia 8, teremos o nosso Intensivão Caixa. Beleza? Família, tô ficando por aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Tamo juntão. Bora pra cima e vejo você no Intensivão Caixa. Valeu? Grande beijo. Até a próxima. Até o Intensivão. Valeu. Tchau. Tchau.